Tome de Paula Que eu resolvi te ligar Era ele que tava atendendo do lado de lá Era ele que tava atendendo do lado de lá Pra ficar com você, só se eu me desdobrar em dois Pra ficar com você, só se eu me desdobrar em dois Você é baladeira demais, mulher de malandro é malandro demais Baladeira demais, mulher de malandro é malandro demais Eu joguei limpo, quando eu te conheci Eu joguei limpo, quando eu te conheci E você, você jogou sujo, dizendo pra mim que não tinha ninguém Você jogou sujo, dizendo pra mim que não tinha ninguém Mas na madrugada, que eu resolvi te ligar Era ele que tava atendendo do lado de lá Era ele que tava atendendo do lado de lá Pra ficar com você, só se eu me desdobrar em dois Pra ficar com você, só se eu me desdobrar em dois Você é baladeira demais, mulher de malandro é malandro demais Baladeira demais, mulher de malandro é malandro demais Baladeira demais, mulher de malandro é malandro demais Palaveira demais, mulher de malandra, é malandra demais Palaveira demais, mulher de malandra, é malandra demais